O retorno dos cultos religiosos de último fim de semana em Moçambique foi marcado por vários momentos em capelas no distrito de Zavala, província de Inhapane. Casamento, muita e maior atenção na palavra bíblica e música que toca a alma, a marcaram o domingo 2 de maio em igrejas visitadas por nossa equipe de reportagem. Várias são as etapas que antecedem a entrada à capela, como é o caso da lavagem das mãos, medição de temperatura e registro de dados do crente. Os pastores das igrejas Assembleia de Deus, Alfa e Ômega de Cicicco, Mentos e Amé e Metodista Unida José Rosta deram um parecer positivo com relação à decisão tomada pelo Conselho de Ministros, Luiz Abicano, e posicionam-se as medidas que visam travar a propagação do novo coronavírus em suas igrejas. Muita alegria, muita alegria e ao mesmo tempo aproveito de já agradecer a Deus e agradecer ao governo de Moçambique por terem acompanhado e analisando que havia necessidade mesmo de os religiosos voltarem à comunhão. Rogar a Deus em conjunto e cumprir para não voltarmos a interromper, porque a interrompção foi por causa e nós estávamos a sentir, aqui mesmo na igreja tivemos casos de irmãos que estavam doentes. Nós como igreja metodista sentimos honrados e a graça de Deus continua conosco, estamos aqui. Encontramos-nos com esta ansiedade, esta muita paixão de voltarmos a Cristo. Estamos aqui e ainda conscientes que esta autorização não significa o fim do coronavírus. Significa até um prêmio do nosso comportamento. O coronavírus ainda continua aí. Nós usamos todos os meios, nós respeitamos aquilo que são os princípios básicos de distanciamento, de prevenção, os demais para a lavagem das mãos. E estamos atentos àquilo que é o aconselhamento médico, porque Deus inspirou esses homens para conhecerem a saúde. E nós estamos prontos, estamos seguindo isso. As saudades eram enormes. Eram enormes. Foi por quase três meses em que os cultos estiveram suspensos, tanto que a ideia do Conselho de Ministros era de despistar a propagação do novo coronavírus, após os casos dispararem nos primeiros três meses do presente 2021, em resultado do deslejo registrado das festas do Natal e da passagem do fim do ano. Eu e Geraldo Mahund resistem as imagens e narram a história a partir da Vila Municipal de Guiciclo. Eu e Geraldo Mahund resistem as imagens e narram a história a partir da Vila Municipal de Guiciclo.